A viúva do contraventor morto com tiros de fuzil é esperada para depor no Rio de Janeiro. Ela estava junto e conseguiu se salvar. A polícia procura os criminosos e investiga a participação de um grupo de matadores de aluguel. Foi dentro deste heliporto, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, que o contraventor Fernando de Miranda Inácio, de 55 anos, foi assassinado. Ele tinha acabado de desembarcar de um helicóptero vindo de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, quando foi atingido por disparos. Segundo testemunhas, os criminosos teriam entrado por este terreno baldio, que fica ao lado do heliporto, e efetuaram pelo menos dez disparos. Apenas Fernando foi atingido. A esposa, que estava com ele, conseguiu voltar para o helicóptero e fugir do local. Policiais vasculharam a mata em busca dos suspeitos e de vestígios do crime. Cápsulas de fuzil foram encontradas. A divisão de homicídios já teve acesso às imagens das câmeras de segurança do heliporto e tenta identificar os criminosos. Ao todo, 64 equipamentos monitoram o local. A suspeita é de que a morte tem a ligação com o chamado Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel investigado pela polícia. Fernando é genro do contraventor Castor de Andrade, morto há 23 anos. Os conflitos pela herança, nas últimas décadas, foram marcados por atentados e mortes. Ele disputava o controle das máquinas caça-níqueis e ainda o patrimônio do sogro com o sobrinho de Castor, Rogério de Andrade. Em 2010, uma bomba colocada no carro dele destruiu o veículo. O alvo era Rogério, mas quem dirigia era o filho, de 17 anos, que morreu por engano. No ano passado, Fernando foi investigado por suspeita de financiar um grupo de matadores de aluguel. O carro, que seria usado pela vítima, passou por perícia. Funcionários do heliporto prestaram depoimento.